Nossa pauta número 2, ainda falando da questão das eleições, das urnas eletrônicas, para quem pensa que a preocupação do Ministério da Defesa aqui no Brasil com as urnas eletrônicas, com a nossa eleição, é coisa de bolsonarista, olha essa notícia que chega dos Estados Unidos. Um relatório recente da Agência para Cibersegurança e Infraestrutura atestou que as urnas eletrônicas usadas em pelo menos 16 estados americanos têm sérias vulnerabilidades no software. No relatório, a agência afirma que não há provas de que as brechas tenham sido usadas para alterar o resultado das eleições, discurso parecido com o que a gente ouve aqui no Brasil, Constantino. Sempre aquela história, né? Ficou lá o hacker passeando sete meses no sistema do TSE, da Justiça Eleitoral, mas não houve fraude. Ninguém mexeu em urna, ninguém alterou votos. Então, o que acontece nos Estados Unidos acontece aqui também. É a mesma coisa. De novo, né? Nós temos que pensar uma coisa muito simples, e eu jogo já para a Ana, que acompanhou mais de perto isso. Ninguém pode achar que países como Japão, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, não adotaram integralmente um modelo eletrônico, como o nosso, por falta de capacidade tecnológica. No final da década de 60, o homem estava pisando na Lua nos Estados Unidos. No Japão, a privada fala, faz massagem e tudo mais. Então, ninguém acha que o voto não é eletrônico nesses países, integralmente eletrônico, por falta de condições tecnológicas. Isso é ridículo. E isso, por si só, na minha opinião, já mostra que há razões para desconfiar de um sistema desses. Quando descobrem vulnerabilidades, sequer conseguem constatar se houve ou não algum tipo de adulteração. Então, de novo, né? Se não dá para dizer se houve ou não a fraude, é um sistema não auditável. E esse é o cerne do problema. Ana, você e seu comentário. É isso. Se não há como dizer se houve ou não fraude, não é um sistema auditável. Não tem como. De novo, está aqui o relatório da Polícia Federal. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo de votação e a contabilização do voto. Ou seja, a viagem que o voto faz, ali do barulhinho do confirma até o software. E foi exatamente isso que esse relatório comprovou aqui em algumas urnas de alguns estados americanos. Além disso, Lacombe, olha, eles descobriram também. Porque os estados, eles estão ainda... A nossa imprensa no Brasil, né? Fazer uma homenagem aqui ao nosso querido Fiuza, o consórcio no Brasil, ele não vai trazer essas notícias. Mas os estados ainda estão em processos sérios, profundos de auditorias. Legislações eleitorais já foram modificadas para eleições mais firmes, né? Mais controladas por seus corpos legisladores e eleitorais em cada estado. Mas as auditorias seguem, viu, Lacombe? No Arizona já aconteceu. Pensilvânia, olha, em New Jersey, por exemplo, agora apareceu, Lacombe Constantino, nomes de eleitores mortos, mortos nas listas de quem votou em New Jersey. Eleitores confirmados que votaram em 2020, eleitores que já estavam mortos. Depois, em alguns outros estados, né? Ou figurões aí dos processos eleitorais, eles confessando o ballot harvesting, né? Aquilo que em alguns estados é proibido. Conversamos, falamos aqui sobre o documentário do Dinesh de Souza, Duas Mil Mulas. E, enquanto isso, nós vimos que o homem que foi eleito dentro de uma eleição profundamente suspeita que, até hoje, os estados estão dentro de suas auditorias de tão complicadas que elas são. O homem que saiu dessa eleição com 80 milhões de votos, mais votos do que Barack Obama, hoje está aí, com uma aprovação de 33%, é a média, ontem já estava em 30%, adultos, jovens, 22% e os hispânicos, né? Os latinos também, caiu bastante a aprovação do Joe Biden em relação ao que ele tinha no passado. Ou seja, não faz sentido, né? Em apenas 16, 17 meses, um presidente que teve 80 milhões de votos, hoje ele tem o pior índice de aprovação dos últimos 40 anos. Ele já está pior até que Jimmy Carter, ali no começo dos anos 80, né? No final dos anos 70. Então, é para a gente ficar de olho, sim, nós temos que questionar, sim, ainda mais quando do outro lado vem uma histeria, não vem um debate honesto. Tudo bem, vocês estão com dúvida? Vamos conversar com as Forças Armadas? Mas é o que vocês falaram no começo. Convida as Forças Armadas, as Forças Armadas fazem 70 perguntas, as perguntas são respondidas, as Forças Armadas, nós estamos falando de técnicos que cuidam da nossa segurança cibernética no Brasil, no Brasil, segurança cibernética. Eles voltam com recomendações aí em quase 700 páginas e os ministros da tal Comissão de Transparência Eleitoral que colocaram, eles colocaram sob sigilo o documento das Forças Armadas que não saiu sob sigilo, saiu como um documento público para a nação brasileira e essa tal Comissão de Transparência colocou sob sigilo. O povo não pode ver o que as Forças Armadas estão recomendando. E agora esses mesmos ministros que soltaram um ex-presidiário para se candidatar a presidente do Brasil numas manobras inacreditáveis. A gente conta aqui nos Estados Unidos e ninguém acredita. Essas pessoas agora dizem, não, agora a gente não quer mais ouvir vocês, Forças Armadas, não tem comitê nenhum, comissão nenhuma de transparência. Chega. Não dá, né, Lacombe, Constantino? Nós temos, nós vimos aqui nos Estados Unidos, o processo foi complicado, quase dois anos depois os Estados estão aí patinando para auditar algumas urnas e a diferença é que aqui nos Estados Unidos cada Estado pode passar legislações eleitorais mais justas, mais severas, mais transparentes e seguras. E no Brasil nós temos a jabuticaba morla em cima chamada TSE. E assim ficou pronto.